Olá, a paz do Senhor Jesus, hoje em novo Palavra que Edifica, nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 41, amém, vamos lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bem conhecido esse texto. O que é que eu quero deixar aqui para você, meu irmão, minha irmã, que está vendo essa mensagem, está assistindo esse vídeo. Orai e vigiai, o texto segue dizendo isso, tem uma vírgula aqui, uma pausa, e diz também para que não entreis em tentação. Primeiro que eu quero falar é que nós temos que orar e vigiar. Ou seja, quem tem uma vida de oração, consegue ser mais vigilante, estar mais atento ao que acontece à sua volta. Ele consegue entender, ter um discernimento melhor do que está acontecendo, quem tem uma vida de oração. Em alguns casos, você não precisa orar para ser vigilante, porque você já tem uma vida de oração, então isso produz essa vigilância em você. Você já sabe que uma ação aqui, por vigilância, ela pode evitar uma outra situação futuramente. Você entende isso, tem um discernimento disso tudo. Então é importante ter uma vida de oração, para que nós sejamos também vigilantes, para que a gente possa estar de olhos abertos ao que está acontecendo. Mas é interessante dizer que o texto diz, olha, você tem que vigiar e orar. Mas por que vigiar e orar? Aí nesse texto segue dizendo assim, para que não entreis em tentação. Também a gente pode dizer que para que não entreis em tentação. Ou seja, você precisa estar em oração e estar vigilante para não ceder às tentações que vão surgir na minha e na tua vida. Nós temos que estar orando e estar vigilantes, porque as tentações, elas virão. Elas irão acontecer. Ninguém está livre de tentações. Por mais vida de oração que tenha, por mais vigilância que tenha, a tentação vai sempre se apresentar. Mas onde está a diferença? De que quando a tentação, ela se apresentar para mim, para você, se nós estivermos em oração, estivermos em vigilância, nós não vamos entrar na tentação. Nós não vamos ceder à tentação. Fique certo em uma coisa. Nenhuma tentação, ela é além daquilo que você pode suportar. A palavra garante isso. Você não é tentado além daquilo que você pode suportar. Então, a tentação, ela vem. Mas se nós estivermos em oração e vigilância, vigiando e orando, a gente não cede a esta tentação. Porque ceder à tentação significa dizer prejuízo para a nossa vida espiritual. Se nós estamos orando, estamos em oração, certamente nós estamos em comunhão com o nosso Deus. Estamos vigilantes. A gente consegue se apartar da aparência do mal pela vigilância. Consequentemente, se a gente se aparta da aparência do mal, a gente já está vivendo também uma santificação. Então, perceba que é importante orar e vigiar. Para que a gente não dê lugar à tentação. Aí o texto segue dizendo assim, que na verdade o Espírito está pronto. De fato isso é verdade. Se você tem uma vida de oração, se você consequentemente está vigilante, A tua parte espiritual, meu irmão, ela está abençoada. Porque há uma comunhão, uma intimidade com Deus. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Porém, se não há uma vida de oração, não há vigilância. Se não há oração e não há vigilância, significa dizer que o Espírito não está pronto. Mas aqui o texto segue dizendo para quem está em oração e está vigilante. Dizendo que o Espírito está pronto. Mas ele finaliza o texto dizendo que a carne é fraca. A natureza humana tem uma tendência a se inclinar para as vontades da carne. Aqui eu não vou falar muito sobre isso para não estender sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Mas a natureza humana atende para isso. Somente quando nós temos uma vida de oração, estamos vigilantes, e o nosso Espírito está pronto, a gente tem um suporte maior para não ceder as tentações que se apresentam. Então nós não vamos cair nessa fraqueza que é atender a vontade da carne. Porque quanto mais nos alimentamos da palavra, quanto mais estamos em oração, nós alimentamos a nossa vida espiritual. Mas quanto mais você alimenta as vontades da carne, a sua vida espiritual ela se esvai. Você perde a sua espiritualidade. Então eu quero dizer para você, meu irmão, para você, meu irmão, você que está vendo, está assistindo esse vídeo, continue firme em oração. A tentação ela vai acontecer, mas não precisa você temer. Primeiro você tem que entender que você pode suportar. Se ela está acontecendo, não vai além das suas forças. e para que você resista, é preciso estar de olho aperto e em oração. Porque se não for assim, de fato, muitos vão ceder a essa fraqueza e vão, infelizmente, afirmar que a carne é fraca. então eu quero te dizer ficar firme que Deus é contigo. Quero pedir a Deus que abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Também quero fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o teu like, ativa aí as notificações. Se você quiser que essa palavra alcance outras vidas, compartilhe aí, vamos compartilhar esse conteúdo para que muitas vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.